Presidente, muitas pessoas estão preocupadas com as atitudes do governo Que atitudes? Das armas? Todo mundo quer ter uma arma aí, tá ok? Eu acho que as pessoas talvez não concordem muito com esse tipo de coisa Não, veja bem, tá certo Nos Estados Unidos Que eu tanto amo Eu bato continência para bateria nos Estados Unidos Eu amo os Estados Unidos E diz uma coisa, o senhor vai responder alguma pergunta sobre o Moro? Não, tchau tchau pessoal Presidente, como é que eu vou embora? Eu não sei, vocês viram aí Chama o Queiroz É o motorista? É o meu motorista particular, tá ok? Liga pro Queiroz Tchau